Música Música Isso aí! É essa benímpia aventida, cara! Quero aproveitar pra dizer que esse show também é o lançamento do nosso discno novo aí, já está nas plataformas daqui uns dias a gente sai o CD também Pela TV Metal Rock O que tiver interesse, escuta lá Vou dedicar só aqui, ó O meu brother Zumbi, o meu brother Arthur e o meu brother Alexandre Acho que ninguém conhece a música Face of Face? Num Pelo Eamontas Canto E Labo A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Mais um dia, mais um dia, mais um dia. 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 Amém! Vou dar um tributo aí para outros mestres, né? Descurso! E eu vou za requires de me ir alem. Só me pe комментарie e eu vou para obedecer peca para nós! Eu vou nadar aí para nós! Mas eu vou mudar! Eu vou mudar isso pra nós e eu vou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Panford é o mesmo O que vem do chão? Diga-se o mesmo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL